Música 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 Atenção Karina Names Oliveira Não parecia que não estou correndo Que a mamãe vem buscar Atenção Karina Carina Names Oliveira Não parecia que não estou correndo Carina Brunissa Names Oliveira Não parecia que não estou correndo Atenção Karina Dança de peão Dança de peão Dança de peão Dança de peão Caramba boa Se faz festa de peão Pode vir Gisele Vinge bailarina Não soubendo que eu não cansei, escuta aí Atenção Karina Alô Karina, vamos ver buscar Corre pro som aqui Atenção Karina 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 Conheci uma garota, me soltou um caminhão Ela é muita areia pro meu caminhão Galera das filhas, ele ainda não é tantão Tantão de freio, tantão de coxa Eu tenho que falar que vou botar um lugar da boa